Os convites para a manifestação foram distribuídos através das redes sociais. No ponto de concentração, na praça em frente ao Sesc Uema, faixas e gritos de guerra expressavam o objetivo do grupo, organizado pela UJS, União da Juventude Socialista de Caxias. Fora! A manifestação, segundo o grupo, soma força com a greve dos caminhoneiros, que deu uma trégua na maior parte das estradas federais em todo o Brasil, mas que sobrevive em alguns pontos. A pauta econômica não teria sido atendida de fato pelo governo. Agora os protestos seguem com base em outras motivações. Pedindo que o governo devolva o poder ao povo, porque ele desmantelou a educação, desmantelou a juventude, tirou o direito das mulheres e dos jovens. E a gente quer o nosso governo de volta, a gente quer o poder no povo. E a gente veio às ruas pedir isso, como estudantes, como jovens e como movimentos em si. Porque a gente não aguenta mais, já estamos cansados de tanta corrupção, é imposto sobre imposto. E realmente a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos, porque nós somos jovens e somos a maioria da população, e nós queremos ter vez e voz. E a gente só vai ter essa vez e essa voz quando a gente vir para a rua. Então a gente convida também os outros jovens para estar nessa com a gente, para vir para a rua, para lutar pelos nossos direitos. Representantes da UNA LGBT também se juntaram ao movimento jovem. E a gente começou a sentir então os reflexos desses prejuízos das medidas do Michel Temer. Então é importante que nós, sociedade civil organizada, movimentos sociais estudantios LGBT, a sociedade como um todo, possa vir fortalecer esse movimento de apoio ao movimento dos caminhoneiros, para que a gente possa então pressionar o governo, para que a gente tenha medidas mais efetivas. Da UEMA, o grupo seguiu até o centro e se mobilizou em frente à prefeitura. UJF! 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 Obrigado.